Hoje eu quero te mostrar como é que você faz para colocar R$ 700 a mais no teu bolso em um único dia de vendas. Sim, eu vou te mostrar como eu usei uma técnica simples usando essas fotos para ter um mês de resultado em um dia. Que estratégia é possível aplicar para ter 30 dias de vendas em um único dia? Como é que você organiza o teu dia de fechamento colocando o teu time com máxima produtividade e ampliando a tua capacidade de converter e trazer faturamento para dentro do seu negócio? Eu quero te dar alguns passos muito simples que se você aplicar na construção de um dia de fechamento diferenciado vai te fazer faturar mais, ganhar mais dinheiro e com mais lucro. E tenha atenção aqui, eu não tô te falando sobre dar desconto ou sobre tentar parcelar mais ou fazer qualquer outro ponto que vai tirar valor do seu negócio. Eu tô te falando de um passo um passo simples, uma vez aplicado e uma estratégia bem executada vai te permitir trazer mais clientes no último dia do mês. E fica até o final porque a última dica é a mais importante de todas. Naturalmente, o último dia do mês é um dia que a maior parte das empresas tem mais vendas. Principalmente porque os vendedores estão mais concentrados em trazer contratos, dão mais atenção para os clientes mais quentes e por consequência acabam fazendo um pouquinho mais de pressão para poder trazer mais receita. Mas não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre você preparar um dia de fechamento diferenciado. Na verdade, para fazer toda a decoração e preparação do escritório eu não gastei 1 mil reais. Agora eu quero te dar um passo a passo para você executar exatamente da mesma forma como eu fiz e trazer esse resultado. E só para você ter uma noção, no último dia do mês a gente vendeu 700 mil reais. Esse valor é superior em 100 mil reais o quanto eu tinha vendido no mesmo período do ano passado, só que o mês inteiro. Agora, qual é essa estratégia e como eu posso executar isso, Thiago? Muito importante. Antes de eu descer na estratégia, eu preparei o passo a passo completo que eu posso disponibilizar aqui. Mas para que isso aconteça, eu quero que esse vídeo bata pelo menos 200 comentários. Então, se você tem um amigo que precisa vender mais, se tem um vendedor que quer ter mais resultado, compartilha e já deixa o seu comentário aqui embaixo. Bateu 200, eu vou liberar um PDF com o passo a passo de tudo que eu comprei e como eu executei o último dia do mês. Eu quero separar essa estratégia de três pontos centrais. Primeiro de tudo, cliente. Segundo, time. Terceiro, ambiente. Como qualquer ação, se você não se preparar, a chance de ter resultado com essa estratégia vai só hora muito pequena. Primeiro ponto é a preparação. Na preparação, principalmente em relação ao cliente, tem dois pontos centrais. Você precisa criar uma expectativa maior nele e você tem que ter uma grande motivação para que ele feche. Eu não estou falando sobre dar desconto, estou falando sobre você usar uma estratégia onde você crie uma oportunidade maior e, por consequência, escassez e urgência na cabeça do seu cliente. O que exatamente a gente fez aqui na véspera, antes do dia de fechamento, a gente mandou um e-mail e mensagem para os clientes que estavam mais quentes, que estavam mais avançados dentro do nosso funil. Nessa mensagem, era uma mensagem muito simples que falava olha, amanhã nós vamos ter uma oferta exclusiva que não vai se repetir. Eu não digo o que é essa oferta, porque eu estou criando uma curiosidade. Segundo, eu aumento a expectativa em relação a essa oferta. Nesse momento, eu preparei o meu cliente para estar mais aberto a tomar uma decisão amanhã, principalmente porque eu vou criar nele uma sensação de perda. Se por acaso eu não tomar a decisão, se por acaso eu não aproveitar essa oportunidade, no próximo dia eu não vou ter esse mesmo benefício, essa mesma vantagem. E aí, para que você possa ter uma capacidade de persuasão maior do seu cliente, você tem que ter uma oferta um pouco mais agressiva. Eu me concentrei em não dar desconto. No lugar disso, eu trouxe bônus, benefícios exclusivos que só estariam disponíveis no último dia do fechamento. Durante a negociação com o cliente, o vendedor entrava na sala de videoconferência mostrando para o cliente que existia uma grande vantagem. Na verdade, esse aqui era o valor exato de bônus e benefícios que o cliente teria se ele assinasse o contrato nesse dia. Aqui eu estou usando um gatilho mental, eu estou usando neurociência, porque para o teu cérebro, a possibilidade de perder essa grana, ela torna muito mais difícil você não tomar a decisão de compra. Segundo, o time. O que eu fiz com o meu time? Primeiro, eu preparei o meu time e combinei que todo mundo deveria vir vestido de preto, né? Porque a gente teria um dia de operação especial. Eu coloquei storytelling e elementos lúdicos que criavam um ambiente e um clima diferente. Eu treinei exaustivamente o meu time com simulação de ligação, simulação de negociação, preparei uma proposta diferenciada com um grande benefício e motivei os vendedores. Eu falei que no último dia do mês teríamos uma grande surpresa, que faria com que eles pudessem executar diferente e, por consequência, ganhar mais dinheiro. Dentro dessa ação, eu fiz duas coisas. Primeiro, normalmente no dia de fechamento, a gente tem bolinhas, né? Então, a gente muda essa bola, toda vez que o vendedor fecha uma venda, ele estoura e tem prédio. Só que nesse dia de fechamento era diferente. Toda vez que o vendedor estourava uma bola, ele tinha o dobro do prédio. Isso fazia com que ele se tornasse mais motivado, com que ele colocasse mais energia no fechamento e, por consequência, fazendo com que ele estivesse com mais energia e vontade para fechar uma venda. Combinando esses elementos, eu aumentei a intensidade de execução do meu time. Segundo ponto, a nossa meta já estava batida, mas a gente definiu que se a gente batesse 2 milhões em vendas, a gente teria um dia de folga e um passeio de barco. Esses dois benefícios colocaram ainda mais energia. É muito comum que um time de vendas, quando chega na meta de vendas, passe a executar menos, porque ele entende que a meta já está batida. Último elemento, mudança de mente. A gente decorou o escritório nesse dia, a gente colocou camuflagem, a gente veio vestido de preto, a gente mudou a iluminação, a gente colocou músicas que tornavam o ambiente diferente. Ao mudar o ambiente, eu mudei a energia do time, a motivação e a execução. Quando o cliente entrava numa videoconferência, ele via que o fundo do vendedor estava diferente, estava camuflado, que o vendedor estava de preto. Todos esses elementos, mais a antecipação e a preparação que eu fiz com os clientes, criou um momento onde existia uma oportunidade exclusiva para tomar a decisão e fechar a venda. Ao longo do dia, eu preparei algumas surpresas, porque conforme o vendedor vai tomando não e vai tomando reclusa, essa negativa vai minando a energia deles. Então, a cada momento eu trazia uma nova surpresa. A gente trouxe pizza, a gente trouxe hambúrguer, a gente fez a comemoração. A cada venda, tocávamos a buzina e estourávamos uma bola. Esses elementos ia levantando a energia do time novamente, garantindo que em nenhum momento eles desanimassem e, sim, cada hora eles executassem mais. Por consequência, às 9 horas da noite, nós batemos o marco histórico de R$ 2 milhões vendidos, que significou mais de 100% de crescimento de um mês no outro e mais de 110% de crescimento em relação ao ano passado. Esse resultado foi possível com a execução de diferentes ações. Capacitação do time, motivação, mecanismos de escassez, ancoragem e uso de gatilhos mentais. Quando você combina isso tudo, não tem jeito. Você vai trazer um resultado muito maior. Agora eu quero te desafiar. Aplica essas ações. Eu gravei um vídeo explicando isso sobre gatilhos mentais. Eles podem ser muito úteis na combinação de uma estratégia de dia de fechamento. Principalmente se você tiver o passo a passo completo. E pra você ter esse passo a passo, é só você comentar aqui embaixo e garantir que esse vídeo chega dizendo nos comentários. Se você ainda não compartilhou, esse é um bom momento. Tô te esperando no Gatilhos Mentais.